E aí pessoal, Lucas Costa aqui para continuar com vocês a nossa primeira trilha do conhecimento aqui do Canal Trader. Nos dois primeiros episódios, o Lucas Claro introduziu com vocês o tema da análise técnica e ele refutou algumas críticas que a nossa área recebe. Agora nós vamos evoluir um pouco a temática e eu vou falar sobre a teoria de Dow. Você certamente já ouviu falar sobre o índice Dow Jones Industrial, aquele que mede o desempenho de 30 companhias das bolsas americanas. O seu criador, Charles Dow, é responsável por uma das teorias mais antigas e famosas do mercado. Primeiramente, quem que foi Charles Dow? Charles Dow nasceu em 1851 e é considerado o pai da análise técnica moderna, o primeiro a criar um índice que representasse o movimento geral de preço das ações dos Estados Unidos. Em 1897, cinco anos antes da sua morte, Charles Dow começou a escrever diversos editoriais sobre o que aprendeu com a experiência que teve como repórter e consultor em Wall Street, mas ele nunca chegou a organizar esse conhecimento. O termo teoria de Dow apareceu em 1902, quando seu amigo AC Nelson fez uma análise dos editoriais escritos por Charles Dow e publicou um livro chamado The ABC of Stock Speculation. Depois da morte do Dow, William Hamilton continuou escrevendo os editoriais do Wall Street Journal e ele refinou a teoria. Surge, então, um personagem importante nessa história, o Robert Heyer, que consolidou de fato a teoria de Dow, como conhecemos hoje, escrevendo em 1932 o livro The Dow Theory, que descreve a teoria em detalhes e é a principal fonte de referência para esse vídeo. Nós podemos dividir a teoria de Dow em hipóteses e premissas, mas antes de começarmos, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal, assim você não perde nenhum conteúdo nosso e aprende tudo sobre a análise técnica. As três hipóteses principais da teoria de Dow, apresentadas por Heyer, são hipótese número 1, as médias descontam tudo. Segundo Hamilton, os índices representam a soma e tendência de todo o conhecimento do passado e expectativas futuras de Wall Street, em todos os níveis de informação, sejam players bem informados ou mal informados. A ideia de que o preço contém todos os fatores que podem afetar as relações entre oferta e demanda formam a base de todo o estudo da análise técnica. É importante lembrar que, segundo a teoria, os mercados não possuem a capacidade de prever catástrofes naturais ou eventos muito adversos, mas conseguem descontar e assimilar quase que de uma forma instantânea os seus efeitos no price action. Hipótese número 2, a tendência é válida até que dê sinais bem definidos que foi revertida. É nessa hipótese que temos a fundação dos modelos seguidores de tendência, ou trend following. Aqui temos um paralelo entre uma lei da física e um movimento de mercado, em que um objeto em movimento, nesse caso a tendência, tende a continuar em movimento até que uma força externa provoque uma mudança na sua direção. Hoje temos várias ferramentas para determinar a tendência e avaliar qual é a sua força. Mas qual é o resumo da história? Cuidado com reversões de tendência. Hipótese número 3, a teoria de Down não é infalível. Assim como tudo que a gente estuda no mercado, a teoria também apresenta os cenários em que ela não funciona tão bem. Por exemplo, as fases de teoria de Down, que a gente vai ver por aqui, e depois o Otto vai comentar melhor no próximo vídeo, formam uma imagem de mercado. Devemos aceitar que essa imagem nunca é perfeita. E aliás, o próprio Hamilton fala em 1911 que um mercado normal é do tipo que nunca acontece. As outras premissas da teoria de Down são... Premissa número 1, o mercado tem 3 tendências. Uma tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes. Fica tranquilo que o Otto vai entrar em mais detalhes no próximo vídeo. Então já se inscreva aqui no canal para receber o alerta quando ele estiver no ar. Mas por enquanto, essa definição é suficiente. Down dividiu o mercado em 3 tendências. Primária, secundária e terciária, ou menor. Que podem ser comparadas com as marés, ondas e marolas. A tendência primária representa os movimentos maiores, que podem ocorrer por vários meses ou anos. Representando a tendência principal do mercado. A tendência secundária ou intermediária representa o movimento de correção da tendência primária. E que pode ocorrer por algumas semanas ou meses. Por fim, a tendência terciária, ou menor, geralmente dura algumas semanas. E Down nunca escreveu muito sobre elas. Premissa número 2, a tendência maior tem 3 fases. Down focou a maior parte dos seus estudos nas tendências primárias. As quais ele acreditava que ocorrem em 3 fases distintas. Acumulação, participação pública e distribuição. Falando rapidamente, a fase de acumulação representa o momento em que o público bem informado começa as suas compras. E o Smart Money reconhece que a maior parte das más notícias já foram assimiladas. Esperando uma nova alta de preços. A fase da participação pública é quando a maioria dos modelos seguidores de tendência começa a atuar. E temos o início de um avanço nos preços. Por fim, a fase de distribuição ocorre quando o mercado já subiu bastante e os noticiários se mostram muito otimistas. O volume é muito elevado. E geralmente, nesse momento, os investidores menos informados começam suas compras. O mercado forma um topo. E nesse momento, os investidores mais qualificados começam a desfazer as suas posições. Premissa 3, as médias devem confirmar umas às outras. Aqui, o Charles Dow estava falando sobre o Industrial e o Rail Average, que são os índices de indústria e transportes. Ele fala que qualquer sinal de compra ou venda deve ser confirmado por ambos os índices. E caso as médias divergirem uma da outra, a tendência anterior é predominante. Premissa 4, o volume deve confirmar a tendência. Dow reconheceu que o volume é um fator importante para a confirmação do movimento de preço, apesar de ser secundário. Falando de uma forma simples, o volume deve aumentar em movimentos a favor da tendência e diminuir em movimentos contrário à tendência. Ficaram craques em teoria de Dow? Se tiver alguma dúvida, deixe aqui no comentário. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho